6 horas e 42 minutos, de volta com o Bahia Noir. Olha, a Secretaria Municipal de Prevenção à Violência e Direitos Humanos da Prefeitura de Feira de Santana identificou um suspeito de ter arrombado o posto de saúde do bairro Jardim Cruzeiro na madrugada de terça-feira. Olha só as imagens. A Câmara de Segurança registrou o momento exato em que o acusado, ele saltou o muro, você viu? Entra no posto, era por volta de 1h45 da madrugada. Ele vai, você vai ver nas imagens aí, ele entra no posto de saúde, aí pega umas ferramentas, ele vai entrar pelo teto, que é de gesso. Olha só, ele entra com material, com equipamento, entra até disfarçado, entrou pelo teto, que é de gesso, foi pela sala do dentista. Duas funcionárias encontraram o local revirado, quando chegaram para trabalhar, sentiram falta de um computador. Isso aí ele já saindo, na verdade, já saindo do posto de saúde. O nome desse suspeito foi mantido em sigilo, mas a secretária informou que o acusado é usuário de drogas, mantém uma rotina no bairro. As imagens vão ser passadas para a polícia civil e uma sindicância vai apurar as circunstâncias do arrombamento. O posto, que foi reformado recentemente, faz uma média de 300 atendimentos por dia, não tem vigilante trabalhando durante a noite aí. Ficou suscetível à ação dos bandidos e deste rapaz que levou um computador, pelo menos. 6 horas 43 minutos, a ousadia de um garoto de apenas 15 anos acabou resultando no atropelamento de dois policiais militares. O adolescente, ele pegou escondido a motocicleta do pai e foi dirigindo pelo centro da cidade de Brumado, quando acabou atingindo os PMs. Esse acidente aconteceu quando os policiais deixavam uma padaria na avenida Otávio Mangabeira. As testemunhas disseram que um carro parou e deu passagem para os dois PMs. Só que quando eles foram atravessar a pista, veio o jovem pelo lado e acabou atropelando os policiais. O adolescente foi ouvido na delegacia, depois liberado e os dois policiais, felizmente, passam bem. Essa informação aí direto de Brumado, 6 horas 44 minutos. Vamos falar de esporte? O time do Bahia não teve descanso nem no feriado. Precisa mesmo trabalhar, né? Ontem, durante o treino, o técnico Joel Santana disse que o Tricolor precisa reencontrar o caminho da vitória. Joel conversou com os jogadores, fez mudanças táticas, buscando solução para o fim dessas derrotas que têm acontecido. Sobre a escalação da equipe que vai enfrentar o São Paulo, nesse sábado, aqui em Pituassu, o comandante Tricolor disse que o time deve ser definido depois do treino de hoje. Então, mesmo com chuva, eles treinaram ontem, durante o feriado. Precisam aí se preparar para essa disputa contra o São Paulo. E a gente vai ouvir agora o que que Joel Santana falou na entrevista coletiva. Nós andamos perdendo para nós mesmos. Porque não é possível você ir jogar um jogo tão difícil como nós fomos jogar, fizemos um primeiro tempo ótimo, um jogo igual, um jogo parelho. A dificuldade do adversário estava muito grande. Conseguimos um gol, os nove minutos, dá a saída. Você toma um gol. Isso não é admissível em lugar nenhum do mundo. Tem que ter uma solução. Aí, a derrota por Figueirense, né? No último fim de semana. Já no Vitória, os jogadores vivem a ansiedade de entrar no G4, na reta final dessa Série P. Sexta-feira, o time vai ter mais uma chance, quando encara o já rebaixado Salgueiro. Mas no Barradão, ninguém acredita em jogo fácil, não, viu? Um jogo como esse é um jogo perigoso. Temos que entrar focado no nosso objetivo. Todos querem a vitória, mas com muito respeito. Pé no chão, batendo as coisas que estamos fazendo, treinando bem. E mantendo o foco, a concentração, esse jogo vai ser muito importante. Mas não menosprezando o adversário, porque o adversário é perigoso. Ansiedade no Vitória e ansiedade também nos trabalhadores, mudando de assunto completamente. Fim de ano, chegando muita gente e espera o 13º salário. Nós vamos agora falar com a repórter Luizy Calegari. Olá, Luizy. Bom dia. Então, todos os trabalhadores têm direito a receber esse benefício, o 13º salário? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Jéssica, nós estamos aqui no DIC do Tororó e encontramos um lugar coberto aqui para fugir aí dessa chuva e conversar sobre esse assunto com quem entende. Com o professor e advogado trabalhista, doutor Danilo Gaspar. Em primeiro lugar, muito bom dia, doutor. Quer dizer, a Jéssica perguntou se todos os trabalhadores têm direito. Todos os trabalhadores têm direito ao 13º salário? Tem. Bom dia. Todos os trabalhadores urbanos e rurais empregados, todos os trabalhadores avulsos e todos os trabalhadores domésticos possuem, sim, direito ao recebimento dessa gratificação natalina, também conhecida como 13º salário. São 118 bilhões de reais que vão ser injetados em todo o Brasil na economia por conta do 13º salário. Há possibilidade desse erro, de haver, perdão, erro no cálculo desse salário desses trabalhadores? Muita gente reclama disso? As pessoas reclamam via de regra, primeiro, com relação ao aumento do pagamento. No 13º, o pagamento dele é dividido em duas parcelas. A primeira parcela, ela deve ser paga de fevereiro até 30 de novembro do ano. E a segunda parcela, até o dia 20 de dezembro do mesmo ano. Esse valor refere-se ao valor da remuneração devida ao trabalhador no mês anterior à data do pagamento. Ou seja, se ele recebe um salário fixo, o valor devido no mês anterior. Se ele recebe um salário variável, por comissões, percentais, a média dos meses anteriores. No caso das empresas que não cumprem essa lei de pagar o 13º salário, o que acontece com elas? Em prol do trabalhador, não há penalidade própria, como há, por exemplo, com relação às férias. Se o trabalhador não receber as férias no período correto, ele tem o direito a receber em dobro. Com relação ao 13º, não. Ele vai receber o mesmo salário. Todavia, a empresa pode ser alvo de uma infração administrativa lavrada pela Delegacia Regional do Trabalho. E sobre essa infração administrativa vai incidir uma multa. São muitas ações, doutor? As ações, via de regra, reclamam o valor do 13º e, às vezes, o não pagamento, tanto de forma integral como de forma proporcional. Porque se o trabalhador for dispensado durante o curso do ano, ou o contrato dele terminar durante o curso do ano, ele tem direito ao recebimento do 13º de forma proporcional aos meses trabalhados. Ok, doutor. A gente tem uma pergunta do estúdio. Jéssica, pode falar. Luiz, passa a pergunta a ele se os trabalhadores que tiveram correção no salário durante o ano, como é que fica essa situação? Eles recebem o salário do mês de novembro, por exemplo, ou o salário que eles recebiam durante boa parte do ano? Doutor, o senhor conseguiu ouvir? Não, né? Ouviu? Então, pronto. Exatamente. O valor que será pago em dezembro é o valor da remuneração devida nesse mês. Ou seja, então, se ele teve um aumento de salário no mês de julho e a primeira parcela vai ser paga em novembro, essa primeira parcela já tem que ser paga com o valor atualizado, assim como a segunda parcela também. O valor do 13º é o valor devido no mês no qual o 13º será pago. Essas coisas como essa, por exemplo, como essa coisa do aumento no salário, existem variações por conta disso? Como é que o trabalhador deve ficar atento para fazer esse cálculo? O trabalhador deve ficar atento de acordo com o valor do salário dele. O 13º é o direito de todos os trabalhadores urbanos, rurais, trabalhadores domésticos e avulsos. Mas o valor do 13º vai variar em função do valor do salário daquele trabalhador. Então, o trabalhador deve ficar atento ao valor do salário dele no mês do pagamento do 13º, tanto em novembro, se a empresa optar pelo pagamento no último mês da primeira parcela, tanto em dezembro. Ok, doutor. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Jéssica, voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luiz e Calegara. E muita gente aproveita esse 13º para fazer as compras de Natal, aproveitar e comprar presentes para a família. Agora, fique atento, aproveite para pagar dívidas também, para começar o seu ano, próximo ano zerado, sem a conta no vermelho. Olha, bandidos explodiram caixa eletrônico no bairro do Lobato, em Salvador, na madrugada de hoje, viu? Já é o segundo caixa eletrônico que a gente tem notícia do feriado para cá. Esse caixa eletrônico, olha as imagens, ficou completamente destruído. Cédulas manchadas com tinta rosa pelo dispositivo de segurança. E algumas peças chegaram a ser encontradas a quase 10 metros do local da explosão, que foi num pequeno supermercado, ali no bairro do Lobato. O estabelecimento também ficou destruído, olha o prejuízo do dono. Houve um princípio de incêndio. Segundo o proprietário, o caixa eletrônico tinha sido abastecido na segunda-feira. Esse crime aconteceu por volta das duas horas da manhã. Os bandidos cerraram a corrente do portão, tiveram tempo suficiente para agir com tranquilidade. O impacto foi tão forte que em algumas casas vizinhas, as janelas de vidro foram quebradas. Várias viaturas da polícia militar estiveram no local. Os testemunhas disseram que a ação foi executada por seis homens fortemente armados, encapuzados e usando colete à prova de balas de uma empresa de segurança. E que quando eles fugiram, eles efetuaram vários disparos. O policial que foi investigar a explosão do caixa eletrônico no Lobato falou sobre essa ação dos bandidos. Vamos ouvir. Pela formações mantidas por moradores aqui, estavam bem armados de capuz, de capas e coletes. Certo? Devido a situação que foi passada, no âmbito do pessoal querer ajudar, muitas ligações para a Centel, informando que era na ligação do Bom Viver, que é aqui próximo a São Caetano. Questão de sete minutos eu cheguei no local e não era lá. Quando eu retornei, já era a informação mais precisa, já tinha ocasionado o fato aí. O que é que está acontecendo? Os explosivos, eles são controlados pelo Exército, porque cada vez mais a gente vê essas notícias de caixas com explosões fortes, supermercado destruído, as casas danificadas. Você vai ver mais informações sobre esse caso, reportagem completa no Balanço Geral, a partir das 7h15 da manhã com Raimundo Varela. E olha, um outro caixa eletrônico foi arrombado, não teve explosivo, não, mas foi arrombado aqui em Salvador. Os bandidos escolheram uma agência bancária que fica ali no bairro do Costa Azul. Aproveitaram o feriado, pouco movimento. Tudo indica que eles usaram um maçarico para arrombar esse caixa eletrônico, mas somente a perícia técnica mesmo é que vai poder dizer o que foi usado, que objeto foi usado pelos ladrões durante esse furto. A polícia não divulgou a quantia levada pelos assaltantes. Um vigilante falou que essa é a segunda vez que essa mesma agência é assaltada. Olha aí as imagens, a polícia ali fazendo a perícia, né, fazendo as investigações, as imagens dos caixas arrombados. Um professor que mora no prédio onde fica essa agência bancária contou à equipe da Record Bahia que não ouviu nenhum tipo de som, que não ouviu ruído nenhum durante a ação dos bandidos. Eu escutei nada, nada, nada. Não sei como é que eles arrombaram a porta, não sei a que nível chegou o assalto, né, se levaram dinheiro, não sei, porque realmente moro em cima aqui, não escutei nada, nada, nada. Está na moda agora detonar caixa eletrônico, né, e dependendo da potência da dinamite pode ser que eu caia lá de cima, né, mas vamos aguardar os acontecimentos. 6 horas e 53 minutos, está na hora do intervalo comercial. Continue com a gente, olha só o que a gente traz para você no próximo bloco. Ordem de despejo de quilombolas que vivem na base naval de Aratu é suspensa. A Marinha tenta desde 2009 retirar os moradores acusados de invadir o local. Por sua vez, o grupo diz ser remanescente de comunidades quilombolas e ter chegado bem antes da Marinha. Sábado, 11h15 da noite.